O Maregal é uma cara que a Keren faz. Que pergunta, né? Que perguntinha. Vamos falar do Paraná. Não, Paraná. Paraná Clube joga amanhã... Hoje não foi a tocadinha. Joga amanhã pela Série B contra o Guarani na Vila Capanema e deve receber um bom público, né? Tomara. Bom, a reação desse momento do Paraná Clube vai ser destacada agora pelo Robson de Lázaro. E dele, eu queria saber o seguinte, né? O Matheus Costa vai ter a chance de fazer algo que é bem incomum para qualquer treinador. Conta aí para a torcida paranista. Bom dia. Parece uma sucareira. Bom dia, Mauro. Que é L.E.T. Um abraço a todos que acompanham o programa. Pois é, algo bem peculiar e raro ainda mais em uma competição de pontos corridos. Pelo terceiro jogo consecutivo, o Matheus Costa deve repetir a escalação do Paraná. O mesmo time da vitória sobre o CRB e também do empate fora de casa com o Cuiabá. Para esse jogo de amanhã contra o Guarani na Vila Capanema, ele até teria a possibilidade de escalar o meia João Pedro. Depois do problema de doping lá dos jogadores do Atlético, ele acabou, por precaução, não ficando nem no banco contra o Cuiabá, mas agora está totalmente liberado, mas fica no banco de reservas. O atacante Rodrigo Carioca é outro que, pela primeira vez, está à disposição nessa Série B e será relacionado pelo treinador paranista. Coloca até na tela, então, a escalação do Paraná para esse jogo de amanhã contra o Guarani na Vila Capanema. Tiago Rodrigues no gol, Éder Ciola na lateral direita, a dupla de zaga com Rodolfo e Eduardo Bauerman e na lateral esquerda o Guilherme Santos. Meio de campo com Luiz Otávio e Itaquim Matheus Anjos, Alisson e Ramon nas pontas e Gêneson é o centroavante do Tricolor. O Matheus Costa falou exatamente sobre essa sequência de jogos, sobre a expectativa de um grande público, amanhã a expectativa do maior público do ano na Vila Capanema e por que ele mantém essa base. Vamos aí acompanhar o que disse o técnico do Tricolor. A equipe jogando, conquistando pontos, conquistando mais confiança no decorrer do jogo e eu acredito muito que um desses fatores é a sequência. Obviamente, em alguns momentos vai ter uma ou duas trocas, mas nós temos uma base hoje sólida e fortificada para que a gente conquiste realmente os resultados que nós queremos e a pontuação necessária a cada jogo. Matheus, Matheus, Matheus Anjos, Matheus Costa. É, deu muito, bateu.